Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Artesira Fazendo Artes. Bem, eu só queria dar uma explicação pra vocês, né? Eu coloquei a prévia desse laço e eu disse que assim, né, que logo, logo já estaria no canal. Mas eu estou tentando postar ele já tem dias. Desde quinta-feira eu tô tentando fazer o vídeo. O primeiro vídeo que eu fiz foi desse aqui e quando eu percebi, o meu celular não estava gravando. Terminei o passo a passo e eu depois, no final, que eu vi que o celular não gravou. Aí, na sexta-feira, lá vai eu fazer o vídeo desse aqui, né? Eu fazendo o passo a passo dele. Fiz bonitinho, direitinho, coloquei ele pra carregar no canal aqui. Ele ficou dois dias e meio e não carregou, tá? Eu fiz na sexta-feira de manhã o passo a passo. Ele ficou a sexta-feira o dia todo, ficou no sábado o dia inteiro pra carregar e ele não saiu do 0%. Hoje de manhã eu já fiz o passo a passo desse aqui e, por incrível que pareça, gente, não está carregando no canal. Ele não sai do 0%. Eu não sei o que está acontecendo, porque eu já fiz o... Hoje mesmo eu tinha feito também o passo a passo dessa tiara aqui. Eu não tive problema, eu carreguei rapidinho, sem dificuldade nenhuma e coloquei aqui no canal. Mas este laço tá dando o que falar, viu? É porque ele é tão lindo, tão lindo, que eu não sei esses pepinos todos que está dando. Mas fiquem atentos aí, tá bom? Assim que eu conseguir que ele carregar, eu vou tentar fazer o quarto vídeo. Vou tentar fazer o quarto... Se ele não carregar, vou esperar um dia. Se esse aqui não carregar, porque ele ainda está no 0%, desde hoje de manhã e aqui já são... Vai dar sete horas da noite. Então, se ele não carregar, amanhã de manhã, quando eu for ver, eu vou fazer o quarto vídeo, gente, tá vendo? A dificuldade que a gente tem, não é fácil a gente gravar os vídeos. Então, valorizem isso que vocês têm, porque as meninas e os rapazes que fazem vídeos sabem dos desafios que a gente enfrenta. Não é fácil. Já vai ser o quarto vídeo. Se eu tiver que fazer, vai ser o quarto. E pra falar a verdade, eu acho que já estou até desistindo, porque eu não sei não, viu? Tá um saco isso, tá bom? Então, não é culpa minha. Só tô trazendo aqui pra vocês o que está acontecendo nesse YouTube.